Pessoal, você está aí? Posso fazer um pedido para essa última canção? O crente Miguel, acho que o poder ia faltar, até porque essa canção, ela fala muito de todos nós, porque ela fala de essência, que a verdadeira riqueza não era o fazendeiro que tinha uma invernada cheia de gado, uma sede linda, estendorosa, e sim o Miguel que servia a Deus. Então, essa canção é uma mensagem muito forte para os nossos corações. O crente Miguel é a última canção de hoje, e assim vamos encerrando essa live, muito abençoada, aqui eu, com a sua senaria, minha esposa e a minha filha. Muito obrigado a vocês que ficou aí, nos saiu da nossa live. E mais uma vez eu vou pedir para eu partir dessa live, para ver se alguém, nessa tarde, através dessa live. O crente Miguel vai encerrar a nossa participação aqui, nesta live. O crente Miguel, certo crente, seu nome era Miguel, mora humilde na casinha da fazenda. Fiel a Deus, companheiro do trabalho, seu destendor, é firme e verdadeiro. Seu patrão fazendeiro, seu patrão fazendeiro, um certo dia, encontrou-se com o Miguel. Miguel lhe disse, meu patrão, não me cuidado, sonhei que essa noite morria, um homem marco se culpado. E o fazendeiro, deu meia volta, entrou no casarão, e ficou preocupado. E o fazendeiro, deu meia volta, entrou no casarão, e ficou preocupado, não meia volta, 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 não meia volta. E o fazendeiro, deu meia volta, não meia volta, não meia volta, não meia volta. O mundo era tão grande, não meia volta, não meia volta, não meia volta, não meia volta, não meia volta. O fazendeiro, deu meia volta, não meia volta, não meia volta, não meia volta, não meia volta. O fazendeiro, deu meia volta, não meia volta, não meia volta, não meia volta. O fazendeiro, deu meia volta, não meia volta, não meia volta. Le nãoia volta, não meia 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 volta. Obrigado pela companhia. Deusimar Rômulo, estão me ganhar em Rio Verde, Deusimar, Deus te abençoe, obrigado pela participação. E aqui a irmã Cleonice diz assim Pastor Wagner, hoje estou congregando Na igreja Congregação Cristão Brasil Mas me recordo De vocês Da oração fervorosa que o pastor fazia E continua fazendo Deus vos abençoe Amém, Deus abençoe Congregou conosco, ele me assentou entre Deus Hoje está na congregação Não importa a entidade A placa religiosa, né pastor Sinai Importante é estar servindo a Deus Para um dia morar nos céus Deus abençoe Amém